De Guadeu Morena 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 Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga De bateu, morena, eu vou casar no outro terreiro Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga De bateu, morena, eu vou casar no outro terreiro Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga Eu saio lá no chão, eu vou levar o barriga De bateu, cewele, cewele, cewele Eu não vou me retirar, eu não vou me retirar Eu vou por saudades de morrer, por não poder me levar Amém. Amém. Amém.